Ah, quanto orgulho você me dá, mais uma vez prestigiando esses 20 minutinhos de puro conhecimento e diversão, aqui no meu, no seu, no nosso, cariacasa de saber. Oi turma, eu sou o professor Souto, vou mostrar aqui, nessa continuação, eu vou trabalhar com movimento circular e composição de movimentos. No movimento circular, vamos entrar no que tem caído demais, que eu vou aqui elaborar, explorar um pouco mais, o movimento circular uniformemente variado. Movimento circular uniformemente variado. O que nós temos agora? Nós temos a aceleração escalar, que é a tangencial. Como é movimento circular, é um movimento curvilíneo, aparece a centrípeta. Então, vamos lá, o examinador diz o seguinte, ele diz o seguinte, tem aqui um movimento circular, certo? e a velocidade vai aumentando com o tempo. Então, nós temos um movimento circular, então repito, o movimento circular uniformemente variado, acelerado. Agora, a velocidade vai diminuindo, movimento circular uniformemente variado, retardado, que a velocidade vai diminuindo. Então, a velocidade vai aumentando, ou a velocidade vai diminuindo. Aí ele pede a representação vetorial deste movimento, das grandezas aceleração e velocidade. Então, vamos colocar as duas situações. Situação 1, situação 1, e depois a situação 2. A situação 1, eu colocaria movimento circular uniformemente variado, acelerado. Bom, se o movimento é acelerado, acelerado, sabemos o quê, turma? Que a... Depois eu coloco esse item 2. Sabemos que a velocidade, ela aumenta com o tempo, né? Então, veja bem, como é que nós representaríamos, por exemplo, esse movimento dessa bolinha, nessa bolinha girando, um movimento circular uniformemente variado, acelerado, neste ponto. Como é que ficaria? Vamos lembrar, o centro da circunferência aproximadamente aqui, nós temos aqui a direção radial. Dá para enxergar? Direção radial. Muito bem. A velocidade, o vetor velocidade perpendicular ao raio. Então, nós temos esse vetor velocidade. Vamos colocar neste ponto, é esse vetor. Vamos chamar aí, vai de ponto A. Nós temos a curva, movimento curvilíneo. Então, nós temos a aceleração centrípeta. Para cá, aceleração centrípeta. Então, neste ponto, podemos indicar o vetor, nessa direção. E como o movimento é acelerado, nós temos a aceleração na mesma direção e sentido da velocidade. Então, esta é a aceleração tangencial. Portanto, desenhando novamente, o examinador pede. Represente o vetor velocidade e o vetor aceleração. Então, vamos lá. A resposta estaria. Vamos assim, vamos supor, vai. O item C do exercício tem esse desenho aqui. Aqui, nós temos aqui o raio, tudo bem? Aí ele pede, qual é o vetor velocidade? Aí o desenho vai estar assim, vetor velocidade. Certo? Este é o vetor velocidade no ponto A. Turma, fazendo uma soma vetorial do vetor A tangencial com a aceleração centrípeta, nós temos a aceleração resultante, que é a chamada aceleração vetorial. Lembra dos apelidos? A aceleração escalar é a tangencial, que acompanha a velocidade. A aceleração vetorial é a resultante e a aceleração centrípeta. Muito bem. Então, o desenho estaria assim, exatamente dessa forma aqui. Esta seria a alternativa correta. Turma, agora o examinador vai perguntar. Como você... Porque representação é o desenho. Como você desenha a velocidade e a aceleração no movimento circular uniformemente variado retardado? Imagine aqui o movimento circular. Movimento circular uniformemente variado retardado num ponto aqui, igual àquele modelinho que eu fiz com o acelerado. Nesse ponto aqui. Como eu vou representar o vetor velocidade e o vetor aceleração? Então, vamos por partes. Aí, repito, sei lá. Alternativa D, que é a alternativa correta, vai estar desenhado o quê? Ó, aqui nós temos a direção radial, né? E aqui a direção tangencial. Ambos perpendiculares entre si. Aqui, nós temos o vetor velocidade, ó. Vetor velocidade. Neste ponto, vamos chamar aí de ponto A, tá? Ô, turma, o movimento não é retardado? Então, a velocidade diminui com o tempo. Então, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Qual a aceleração? A aceleração tangencial. Esta aceleração tem que ser contrário, sentido oposto ao da velocidade. Por quê? Porque a intensidade da velocidade está diminuindo. Tudo bem? Como o movimento é curvilíneo, ele é circular, aparece a aceleração centrípeta. Sempre. Aceleração centrípeta. Aqui, regra do paralelogramo. Então, vamos lá. Regra do paralelogramo. Vou traçar uma paralela aqui. Vamos fazer uma soma vetorial. Tá? E esse é o vetor resultante, que é a resultante, é conhecida como aceleração vetorial. Lembremos que todos são vetores, só que esta aceleração tangencial tem o apelido de escalar. Esta aceleração resultante tem o apelido de vetorial. E aqui, o nome não muda, centrípeta. Isto é, na alternativa D, alternativa correta, o desenho que vai aparecer é esse aqui. Vai aparecer a velocidade para cá e a aceleração para lá. Esta seria, então, a resposta correta. Turma, fazendo um resumão aqui para você juntar, vamos juntar com as coisas que nós vimos já, já vimos. Esse é o movimento circular uniformemente variado retardado. Lembra que a aceleração e velocidade sentidos opostos. Esse é o movimento circular uniformemente variado acelerado. E veja bem, veja uma coisa, preste atenção. Se o móvel, ele percorre um certo delta S, aqui seria um deslocamento, poderemos usar as equações já conhecidas, mas preste atenção. No movimento uniformemente variado, nós trabalhar, nós vimos a aceleração. Não vimos lá a aceleração, delta V, delta T? Porque esta aceleração é a aceleração tangencial, tá? Então, nós vamos usar as equações dos dois. Então, o que você precisa saber? Que o S tem aquela equação do espaço, que é o S, igual a S0, mais V0T, mais a aceleração sobre 2T². Repito, esta aceleração que aparece aqui é a aceleração tangencial. O mesmo, que é outra equação que a gente usa? O V igual a V0, mais a aceleração tangencial, vezes o tempo. Tá? Temos também o Torricelli. V final ao quadrado é V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, delta S. Este delta S que aparece aqui é o mesmo aqui. Porque não importa, veja bem, se eu tenho uma trajetória curvilínea, posso considerar esse pedaço aqui como um movimento circular uniformemente variado, este pedaço aqui como um movimento uniformemente variado, vamos apagar esse pontinho que ele é para cá, aqui é o centro da curva, aqui é o centro da curva, aqui é a curva de centro 1, aqui uma curva de centro 2, aqui a mesma coisa, vamos trabalhar com isso. Tá? Então, esse delta S é o mesmo que esse daqui, então você usa, vamos continuar usando as mesmas equações. Tudo bem? Só lembrando, ah, professor, e a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta num determinado instante, vamos lembrar que ela é variável, porque ela depende da velocidade, como o movimento é circular uniformemente variado e a velocidade está variando, a intensidade da velocidade varia e a aceleração centrípeta também. Então, num determinado instante, nós temos essa, essa velocidade que eu achei, então é V ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, que o que a gente tem